E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo do GTA 5 Online pra vocês E olha só galera, Moto Trials Vai ser hoje um Trials com moto, velho Eu pensei que essa corrida podia ser de bike, né galera Eu acho que combinava mais Mas vamos lá de moto mesmo, mesmo assim, né E vamos ver como que é esta bagaça bem louca, mano Estamos aqui com a sala hoje quase lotada, que é gangue do Lipão em peso É nós, esmalandro Carai, mano, já tô vendo ali o Your Other Rare, né mano Que tem esse banquinho top aqui Que a gente sempre tem que fazer esse bagulho aqui, mano Isto, boa menina, ó Opa, opa Lipão, opa, quase que você acaba já caindo, mano Aqui tem que ser só nos stand, mano Esses Trials assim, mano, tem que manjar um pouquinho dos stand, tá ligado, mano? Você tem que manjar um pouquinho Caralho, velho Olha só onde a gente vai ter que ir, mano Sobre os canos Opa, aí sim, maluco Vamos lá, galera, ó Andar sobre os canos Se equilibra, Lipão Caraca, velho Quase lascou, mano Ah, mano O cara pegou e se jogou depois, mano Depois que já tava lá O meu personagem acabou se jogando Vai lá, Lipão, ó Só Opa Ih, mano, fodeu Ixi, mano Ali você tem que Você tem que pegar E... E bem certinho, velho Ali você tem que Eu tiro o alvo, velho Eu confesso pra vocês, mano, ó Vamos lá, mano Vamos ver se eu consigo passar agora, hein Isto Boa, boa, boa Agora é só se manter aqui, ó Só mantendo devagarzinho O pé dali, mano Aqui tem que ser devagarzinho Porque tá ligado que essas Partes loucas assim São tretas, velho, ó Aqui tu vai ter que passar aqui Beleza Nossa, velho Que Trials do Capiroto Essa corrida aqui Lembra bastante Aquela corrida do Capiroto Que eu tinha jogado uma vez Com o Tross, velho Que corrida mais foda, mano, ó Só se equilibrando aqui What the fuck Olha só, mano Tanto de banquinho que tem ali Mandar um salvo pro Marco Bofo Olha só o tanto de banquinho aqui, mano, ó Isso aqui no... Opa, beleza Peguei o Checkpoint No mínimo esta corrida aqui Eu vou feita por um BR, mano Porque isso aqui tem muito... É... Cara de ser feito por um BR Isso daqui, velho Né, velho? Ó, é bem ruê-ruê Não é um bagulho profissional Mas é um bagulho bem louco Beleza Onde que a gente tem que vir agora? O que tem... Por que tem esse container aqui? Por que será que tem o container? Ah, não tem que ir no container, não É aqui em cima mesmo, velho, ó Aqui o palitinho do Satanás Fica aqui de boa, Lipão Ó, você tá indo muito bem, velho What? Ah, tô aqui em segundão, mano O que que achou o sniper aqui do Lipão? Ah, moleque Eu... Eu... Eu antes de começar a corrida Eu falei, mano Eu vou ter que ir lá na cozinha Tomar um suquinho básico de maracujá, mano Senão eu não vou conseguir fazer esse bagulho aqui, mano Ó, eu já desconfiava que o negócio ia ser insano E o que... Ah, consegui pegar o Checkpoint, ainda bem Consegui pegar o Checkpoint Tô aqui em segundo Já restaura aqui pra cima Ah, agora eu tô vendo ali, mano Ó, tem o... Tem o Checkpoint também ali, ó, velho Ó, isto, garotão É só você calcular, mano Antes de você fazer uma rampa Você tem que calcular bem certinho Beleza? What the fuck, mano Agora ficou foda, mano Ah, moleque Que que achou, mano? Agora ficou... Ficou bem eletrizante, mano Opa, beleza Peguei o Checkpoint Agora tem que rampar em cima desse bujão aqui Nossa, velho Caraca, velho Que corrida mais foda, mano Sério O tirador disso aqui tá de parabéns, mano Que foda essa corrida Não sei se não foi algum instinto que acabou me mandando ela ainda Carai, mano Vai Ali em cima da rampinha Agora você até faz aqui Isto Isto Ah, malandro E o Gustavo já terminou lá na primeira position, mano O cara aqui é pro também Beleza Agora tem... Ah, não Eu não vou voltar, né, mano Ah, só cair aqui, ó A gente só cai Beleza, mano Só cair Já restaura aqui Eu tava em segundos Só que a galera foi mais rápido do que minha pessoa E eles conseguiram me passar, mano, ó Agora eu vou aqui, ó Fure em duas rodas, mano Agora eu quero ver se a galera vai conseguir me passar, velho Agora eu só quero ver Beleza Peguei o Checkpoint Cadê, cadê, cadê o outro? Ah, tá aqui Beleza Nossa, mano Tô fazendo um zigue-zague Vai Isto, mano Cheguei aqui na quinta posição ainda, velho Caralho, mano Mas eu fui bem, mano Não errei muita coisa Eu tava lá em segunda e a galera ali no finalzinho me passou, mano A galera, eu acho que foi correndo lá na cozinha pegar aquela balinha de framboesa E quem participou foi o Gustavo O Mito Helenda O Zika Louco O Kid Kud O Edu Timo Mendigo O Andy O Jefer O Marco O Matheus E o Andrema Bom, galera, então isso daí O meu Twitter tá aqui na descrição do vídeo Então me segue lá no Twitter, galera Que sempre que eu tenho vídeo novo Sempre tô avisando Às vezes quando eu vou gravar eu também aviso E também não se esqueça de curtir minha página do Facebook, ok? Também favorei o vídeo Se inscreva aqui embaixo no canal Oferta Bracelipão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui! Tchau, tchau